E aí galera, boa noite, missão cumprida, são 19 horas e 7 minutos, saindo aqui de Fortaleza, Calcaia, vamos lá no Barra do Ceará, estamos dando início ao retorno, vou parar lá no Poço São Gonçalo, pernoitar lá, abastecer o caminhão e amanhã, bora Recife, não sei Qual que é o caminho que eu vou fazer, se eu vou por Rio Grande do Norte, se eu vou por, é o caminho mais fácil Peguei uma fiozarada lá, rapaz, para entrar lá no cliente, tive que erguer uns fios lá, fazer umas manobras de ninja lá, para poder entrar lá, senão, ah, bravo, viu? Nessa viagem, só peguei cliente de Pocahrui, acho que só um que era mais ou menos, lá de Teresina lá E o outro lá era escarceira Hoje é dia 16 de junho de 2015, 16 não, 11, 11 do 6 A entrega demorou um pouco mais do que eu previsto, porque o cliente queria ficar conferindo um por um, para descarregar, depois ele viu que ia ter que ficar até uma meia noite lá e teve que abrir mão lá, rapaz, a metade da carne ele arreoça as cuecas lá, teve que soltar tudo O cara veio te largar lá dentro do barracão e conferir depois no outro dia, que a empresa lá, qualquer coisa eles repõem lá o material, né? Vai nessa cidade conferir na hora Vai do cara que ia conferir na hora Vamos lá pro Pocahrui São Cristóvão Ainda que por esse lado aqui, que lá pelo centro, lá tá muito em movimento esse horário Cadê meu amigo José Tavares aí? Ô, não deu nem sinal de vida, hein? Mas eu acho que amanhã ele vai lá no posto Acabei de falar aí com o Paulo Henrique, ele tá me esperando lá no posto lá Tá ele e a esposa dele lá, prazer ele pagar a janta lá Ele ia vir aqui, mas eu achei que ia demorar mais, mas acabou saindo um pouco antes Esse cliente aqui foi menos complicado que aquele outro lá da Francisco Sala, tem que passar por dentro da cidade Outra vez eu passei bem na frente da Catedral lá A igreja tava em reforma ainda, a igreja lá Mas também acho que foi em 2011, acho que terminou 2012, acho que A última vez que vim pra cá Tá calor ainda lá fora, hein? O chapa aqui acostumado com o calor, vai que eu morrendo de frio vim com o ar condicionado É não É não, né? É não, né? É frio mesmo, de roupa, só duro na frio mesmo, de roupa Tá o calor, vai daí com o ventilador pra mim Mas é acostumado Eu sou calorento, eu não gosto de calor não Ah, eu também Eu gosto de frio Tem que tomar banho com o senhor igual pode curar Ah, minha mãe Eu põe ali porque Toma, não tem a graça E aí Ao invés de um rio escorrendo eu passo o dia todo Pensava nem carro não ia almoçar, hein? Aqui é a praia de Iparana Iparana É Iparana Essa praia é bonita aqui, rapaz Nossa Pena que eu fiquei pouco tempo que eu ia ter ficado pra mãe que eu ia lá na praia E ali é bom, pai Tem um barco pra trazer a gente lá pra ir pra praia, né? E é, tem, é É que tem um... Tem um rio lá e tem um barco A gente paga uma taxa pra gente lá na praia Dá pra passear de barco É Chico demais Eu moro aqui Trinta e seis anos, nunca eu ia nessa praia Pobre é uma desgraça, né, rapaz? Ele começou a bater pra trabalhar, né? Não, é porque o senhor não tem A deputada Mas não ia aqui mesmo pra Chico Lá tem que pegar negra lá e mexer, rapaz Tem que botar o vinho do Vaca O diabo que aí também tem medo que é lá Não sabe dizer Pegar negra lá na hora e vim aí, pô Agora dá pra pegar mais três Pegar um... Pegar um frango ali Uma farofa Não, aqui é bom ali Um litipitu Pronto Terracia É... FUCK É... Eu não gosto muito de praia não, preferi uns rios, pescar, uns mato, velho. Praia é bom pra que você tiver bastante dinheiro, porque é tudo muito caro, viu? É, porque tem pouco também. É tudo muito caro. Eu vou arrumir um dia deixando ele na barra do Taurí, e lá de 4 anos, e eu tava no Pará. Chamado pra mim praia, foi... Não sei logo a vontade pra você, não tem dinheiro pra gastar em praia não. Não, nós estamos chamando pra você pra lá. Ah, tá convidando, né? Não, mas mesmo assim não tem dinheiro pra gastar em praia. Você vai na praia ali, rapaz, qualquer latinha de cerveja, assim, compra. Lá era 8 reais uma cerveja, manda outro álcool. O peixe dava e 60 reais. Não dá nem pro carro ficar bêbado. 60 reais aí. A mulher fica no boteco lá perto do carro, toma uma lapada de canha ali, ó. Fica bêbado com 10 reais. Dois, parece que foi dois, cerveja. Dois, cerveja e esse peixe, tá? E a cerveja quanto mais caro, parece que mais vontade dá pra tomar. É. E a bicha bem reladinha, assim, não. Precisa dar uma blagoa lá. É igual cerveja de cabaré. Você vai lá, rapaz, é 10 pontos, mas parece que dá pra tomar tudo. O carro fica mais seco quando dá pra tomar. E a mulher é tudo de biquinho ali, tudo. E as mulheres ficam tudo ali, paga uma dólar, dá um cigarro, paga uma dólar. Se a mulher tem, não tinha isso aqui, não pode ter gastado 300 pontos na mão. Aí ia furar o... Eu tinha conversado com aquelas meninas. E a mulher dando bola pra ele, tá? Saber quem não era de lá, né? Ainda ia furar e... Furar o bolso, acabou. Aí... Aí quando eu ia lá pra Recife, lá. Quando eu puxava pra lá. Que eu vim ficar uns 10, 15 dias parado lá. O motorista ia tudo pra praia lá. Fala, mas que gastava o salário todinho lá, viu? Com aquelas negas lá fazendo... E bebendo, tomando cachaça e... Inferta. Com as mulheres lá. Com as mulheres lá. É bobo, é bobo. Todo rabo é de sair e sair. Que é bom de passar, rapaz. Não tem trânsito nenhum, ó. Aí eu prefiro andar um pouco mais longe. Que a gente ficar pegando aqueles... Aqueles trânsitos. Ai... Esse ar condicionado. É hora dessa anúncia, tá bom? Ali é só depois... Bom, hoje é quinta-feira. Ainda vai em movimento, vai até tarde, viu? Não. Aí em Fortaleza todo dia tem... Todo dia tem vala. É de segunda a domingo. Pra você pegar e aliviar um pouquinho o trânsito lá pras dez e meia da noite. É dez e meia da noite, onze horas. É. Daí começa a aliviar um pouquinho. Esse dia de semana, porque na sexta-feira também é um inferno o final de semana. É. Todo mundo quer ir passear, quer ir pras baladas, pras coisas. Daí fica... Fica difícil. O que que é aqui? Atacadão, hein? Atacadão. Atacadão. Já veio fazer entrega aí também? Já. E tira isso aí. Vem bastante, hein? Acho que deve ser enrolado pra descarregar, né? Não, vai rápido. Rapaz, é... É meio agendado, né? É, depende da mercadoria que a gente tá prezando do horário de chegar. É. É. Tudo meio e meio agendado, né? É. É grande aí, né? É que é grande. A gente entra lá por trás. A gente tá aqui nessa ruasinha, velho. O portão lá pra estação. Arriba as vezes, né? A gente vinha também. Os sapatos, os carros, os carros, eles tiraram também. Pai, as coisas tá fracas pra tudo que lá. Esse ano é um ano muito ruim, viu? Rapaz, eu nunca tinha pegado um ano pra mim, tá? A gente nesse ano também, viu? É um ano de crise, rapaz. Lá na... A firma quase não veio pra cá, viu? Mas daí lá tá pra baixo. Tá muito ruim de frete. Aí... Pegaram os frete pra cá. Porque tem um monte de caminhão parado no pátio, cara. Tá difícil pra todo mundo, viu? Não, cara. Eu tô dizendo pra toda... Não me enxarei aí. Tô apertado pra falar. Se eu lhe falar que eu fui em... Eu fui em fevereiro no mercado. Gastava 600 reais. Aí, vez passada, fui no mercado com... Com a mesma lista de compra. Eu gastei foi em mil. Não. Com a mesma coisa que eu comprei em fevereiro, que é a lista que eu tenho. Verdade. Eu gastei foi mil. De 600 foi pra mil. Subiu é tudo, rapaz. Tudo, tudo, tudo. É ruim. E eu acabo... Fazer com tudo. Um dia a gente tem que pegar. Não pode comer mais nada. Não é verdade. É? É? Eu ia ver... Eu ia botar armoneto. E aqui, macho. Vamos pra onde? A direita. Eu ia botar armoneto. Não, né? Dois dias... Eu ia botar armoneto. Eu ia botar armoneto. Eu ia botar armoneto. Não, não tem nada. A gente até falou lá. Não precisa ficar escolhendo muita coisa. Rapaz, não dá pra ficar longe, não. A coisa tá bem difícil, meu. Não tá fácil. Tá, não tá nada fácil, meu. Tá todo mundo reclamando. Eu disse pro senhor que eu ganhei dois mil e duzentos reais por mês. Eu acho que agora pra gente ganhar mil é uma dificuldade de barriga dentro do mundo. Tem que ir depurar, né? É, tem que ir já lá. E nem você tá nem aí não. Só pegar um serviço bom, serviço bom. Você ganha seis e perigão por dia, duzentos reais. Oi. Aqui é uma faculdade, o que é? É, uma faculdade. Cheio de jeitos aí. Fato aí. Tem uns alunos que ao invés de estudar eles ficam tudo nos bars ali. É, eles vão contar prazer. Olha que praça bonita aqui. É uma praça bonita. Eles ficam tudo bebendo no bar. E agora começa a época de São João. Começa a época das festas de São João. O pessoal só quer saber de fazer festa. É. Mas pode ver. Todo mundo reclama, mas pra ir beber cachaça na festa ele nem reclama não. É, não dá. O pobre sempre dá um jeito. Ele gasta tudo dinheiro no cartão de crédito pra ir nessas festas aí. Mas é bebê-se aí, bebê-se aí, bebê-se aí, bebê-se aí, bebê-se aí, bebê-se aí. O negócio é tudo bem. Você passa aí nesse sertãozão aí, rapaz. Segundo a fé, meio disso, acaba no forró. Dá-lhe tomar cana. É. Já vai sair montando aí, bebê-se aqui no meio dessa pista aqui. Montar as festas de agosto aí de volta aí, viu? Iiii. E ele monta a vaga aqui no meio aqui, ó. Ah. E elas não precisam ver tudo, bebê-se aqui. Fechar a pista aqui pra fechar. Aí é osso, hein? Agora não. Porque agora a gente deixou mais que é tudo do lado. Aí faz pra gente sair, mano. Mas tem medo. Andava com todo o prontuário aqui pra sair. Não entendo. E aí, olá, não entendo. Não entendo. Você andar em balada é bom, tem aqui. Você pode andar com... Aqui o quê? Aqui o lugar quê quê? Aqui? Aqui o centro calcaire. Ah, o centro calcaire. Você pode andar com... Eu vou andar com o côker, porque a gente vai dar o que eu não vou. Tá. Vem da perda. Valeu galera Tô encerrando o vídeo aí 15 minutos Tão uma passeadinha aí Pela virada de Fortaleza Não fomos lá pro Centrão Mas tamo na área Uma boa noite pra vocês Muito obrigado Tamo fechando aí Daqui a pouquinho Não sei quando que eu vou postar esse vídeo Porque a internet tá minha Vim aqui Também tô na correria aí Qual pra cá, qual pra lá Mas tá aí Deixar registrada a passagem aqui Do Estado do Ceará Boa noite Valeu galera